Hari Krishan ai pessoal vamos fazer o esse segundo vídeo aqui tive alguns problemas técnicos aqui na Índia tentei gravar um live mas deu problema também o vídeo que eu gravei deu problema então estou gravando esse novo vídeo aqui para continuar esse assunto do mestre espiritual eu acho que esse assunto é muito importante por isso que está nessa dificuldade assim eu lembrei agora que Bakhtinotakura falou isso né Bakhtinotakura que é o pai de Bakhtinotakura para quem não sabe Bakhtinotakura é o pai de Sirapagupada o mestre de Sirapagupada então Bakhtinotakura que é o pai dele ele era um magistrado, um juiz que servia ao império britânico mas muito qualificado inclusive os britânicos falaram assim se todos os indianos fossem como Bakhtinotakura ainda jamais seria conquistado era muito inteligente, muito especial então ele tentou sempre mudando, mudando, mudando e aí por fim ele chegou em Navaduipa Navaduipa é onde São Titã nasceu ali né ali perto de Maia Pua aí quando ele chegou lá teve tanto problema para ficar com a família tanta dificuldade, todo mundo adoeceu e o problema, ele falou assim olha aqui deve ter uma coisa muito importante aqui porque como está difícil ficar ele levou para o outro lado e dito e feito né porque ele é um passatempo né porque não sabemos se Bakhtinotakura é um devoto de outras vidas né ele vem do mundo espiritual é um netecida uma pessoa especial do mundo espiritual mesmo mas ele veio como uma pessoa comum como um juiz e ele não era devoto ao Sr. Chaitanya mas ele encontrou o Chaitanya Chaitanya que é o livro que descreve os ensinamentos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu ele teve acesso a essa literatura e ele, uau ele entendeu que Chaitanya era o próprio Krishna a própria Suprema Personalidade de Deus e ele pesquisou, pesquisou ele entendeu que a que a Bhaktioga né tinha sido assim tava em um monte de pessoas erradas né falando sobre mestres né tava na mão de falsos mestres e tem umas escolas aqui na Inha chamado Prakritas Sarradyas são pessoas que eles eles acham muito avançados espiritualmente né e que falam de coisas muito íntimas de Krishna como seus associados íntimos né seus associados íntimos principalmente né Krishna as mocinhas mas na prática eles intoxicam tem sexilistas sabe então assim o behavior o comportamento deles não tem nada a ver com a prática com o que eles falam então e isso desmoralizou muito o Bhaktioga né tem um pessoal que ele interligiu e falava assim nossa Tietana Mahaburu pregava isso então eu não quero ser devoto de Krishna não tá louco então Bhakti Natakura ele ele estudou isso profundamente e ele viu todas essas essas filosofias corruptas ele derrotou de uma por uma e ele restabeleceu o Vaishnavismo né como uma grande cultura herança pro mundo né herança cultural da Índia pro mundo e restabeleceu o Bhaktioga né e ele escreveu e ele como era um juiz né magistrado ele usou sua influência porque ele ele é respeitado né todo mundo respeitava ele tanto os hindus como os britânicos que respeitavam ele ele usou isso e ele estabeleceu imagina ele pôs a cara a tapa e ele venceu né porque ele 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 derrotou todas essas essas filosofias corruptas né e ele também pela com misericórdia do mestre espiritual dele que é o sábio né o sábio né ele conseguiu encontrar o verdadeiro local de nascimento sobre Chaitanya Mahaprabhu é um passatempo interessante também né porque antes embaixo da Natakura eles falavam que Chaitanya tinha nascido em Navanduipa Chaitanya nasceu em Mayapur é do outro lado do rio entendeu então mas aí criou toda uma cultura e templo o lugar do nascimento sabe como é que é aí começou a entrar dinheiro e jogo e ninguém ninguém quer largar largar a banana né embaixo de outra cura e ele lia os livros e ele via que não batia os passatempos foi daqui pra lá atravessou o gancho foi pra casa não sei o que mas se você atravessa o gancho você entra em outro lado ele também quer então ele entende a geografia e veio pelos mapas lá e ele falou até errado segue até errado e ele pesquisou pesquisou depois ele teve uma revelação mesmo né desse local sagrado e ele veio e ele chegou no local e tinha várias tulas lá assim ele achou interessante o lugar porque é escrito que Chaitanya chamava Nimai nasceu de uma árvore de nin e tinha uma árvore de nin lá com várias tulas em volta e ele começou a pesquisar que lugar é esse aqui o pessoal falou que chama é é é é Miapu 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 tipo assim é Mayapu né qual era o nome errado entendeu Miapu ele Miapu aí e ele começou a contar a história que lá o pessoal ouvia vozes as vezes o pessoal tocando tambor o kirta né e nem via ninguém aí ele falou ai que colocam e ele foi e levou o mestre espiritual dele Bakshi que era um sado né de mais de 100 anos velhinho já ele nem caminhava mais dentro do sexto assim ele tinha muitos anos que ele não caminhava mais tinha cento e tantos cento e trinta cento e quarenta anos bem velho aí levou ele lá pra confirmar né que ele sabia que um devoto puro como ele não ia ser enganado mas João Takuro já tinha certeza que era ali mas ele queria a confirmação do guru dele quando chegou com o guru dele com o mestre espiritual dele lá quando colocou no local o êxodo o êxodo foi tão forte que ele saiu do seu cesto e começou a pular ele tinha décadas que ele nem caminhava ele começou a pular em êxodo aí ele encontrou e aqui e aqui ele revelou ele assim confirmou né é um passatempo que contei só pra vocês pra distrair aqui essa todos esses problemas técnicos nós tivemos hoje espero que esse vídeo consiga passar pra vocês já tentei várias vezes então e aí então falando sobre o mestre espiritual autêntico o mestre espiritual autêntico é assim ele ele se considera o servo humilde do seu próprio mestre espiritual né a senhora propada falava isso né não eu não tenho nenhuma qualificação não tenho nenhuma qualificação eu tive alguma qualificação tudo eu tô no crédito meu mestre eu tive alguma qualificação porque eu não mudei suas palavras suas instruções eu tô seguindo o que ele falou seguindo seus ensinamentos é porque ele ele sabe que ele tá vendo essa verdade entendendo essa verdade porque ele teve a misericórdia do mestre espiritual então esse é um ponto importante também sobre a verdade que eu falei no vídeo passado e tátua né tem três aspectos de tátua né que é Vishnu tátua Diva tátua e Pakriti tátua assim em outras palavras tem a categoria de Deus Vishnu Vishnu tátua são a categoria de Deus e suas encarnações né que é outro nível tem a categoria de Diva tátua que são as entidades vivas todos os seres vivos seres humanos animais plantas todos os seres vivos né Diva tátua e tem a categoria de Pakriti tátua que é energia material os elementos terra, água, fogo, ar os elementos materiais as coisas materiais né que são que não tem consciência então essas três verdades elas não se misturam entendeu assim como pedra não vira uma pessoa uma pessoa não vira Deus e nem vice-versa então Prabhupada o mantra de oração em referência a Prabhupada ele termina assim Nirvichesha Shunyavadi Pashtyatea Deschatarini quer dizer Sr. Prabhupada ele vem salvar os países ocidentais de Nirvichesha Shunyavadi que tá cheio de essa filosofia impersonalista que Vishesha é divisão e Nirvichesha sem divisão essa filosofia impersonalista que não faz distinção entre Deus e suas categorias falam que tudo é um que Deus é você vira Deus e Deus vira você é uma coisa isso é uma filosofia falsa filosofia errada e Shunyavadi aqui não existe nada não tem Deus não tem alma não tem nada é o Nirvana tudo é zero né também não é não é filosofia perfeita então Prabhupada vem libertar os países ocidentais dessas filosofias que na realidade elas levam o materialismo imagina uma pessoa interessante essas filosofias levam o materialismo porque todo mundo quer ser uma pessoa se você não é uma pessoa se você vai quando você se autorrealizar você vai virar uma luz vai fundir no todo você vai perder sua identidade então é melhor ficar por aqui mesmo pessoal virar um nada ou virar uma luz fundir no todo e não ser mais você é melhor ficar aqui mesmo ninguém quer ir embora então aumenta o materialismo na realidade então como falei essa filosofia nirvixeja eles confundem acham que você a entidade viva ela vai se iluminar e virar Deus nós somos nós somos um deusinho de miniatura eternamente porque tem o deusão que criou tudo que controla tudo não somos oniscientes como ele nós seremos eternamente uma diva a entidade viva ligada com ele ou então confundir que nós somos matéria eu sou esse corpo mesmo não tem nada de Deus é outra confusão outra confusão acha que quando Deus vem a esse mundo Deus vira um de nós vira um de nós é um ser humano também carne e osso até outras pessoas não aceitam né muitas pessoas não aceitam que Krishna pessoalmente que é Deus mesmo esteve presente mas não é assim a verdade absoluta Deus o ser supremo ele tem ele e sua energia suprema irada e Krishna irada é esse a personificação desse serviço devocional amoroso a Deus e então ela é a devota suprema então quando você fala eu sou um devoto de Krishna sou um servo de Krishna as pessoas falam assim eu sou um devoto servo ah servo devoto no meu material servo devoto é escravo sofre explorado mas no plano espiritual não o devoto ele tem mais prazer que o próprio Krishna até tanto é que Krishna pessoalmente ele 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 veio como Chaitanya nós vamos falar sobre Chaitanya num outro vídeo aí no futuro que Chaitanya é Krishna mesmo que veio sim experimentar o que ela sente porque ele veio ele veio Krishna verada erada arana que sua devota suprema em êxtase servindo a ele e ficam como é que é isso porque ela gosta tanto de mim o que eu tenho mas como ele está do outro lado ele é o o senhor adorado ele não é o adorador então ele não pode saber o que ela está sentindo então ele aceitou o humor dela ele ele veio como ela então Chaitanya que é Krishna que veio a 500 poucos anos atrás é ele no humor dela é os dois juntos né num só né imagina os dois vira um vira dois é assim a verdade absoluta é a de Krishna é os dois em um então Chaitanya ele veio como veio como no humor de irada arana a devota suprema experimentar essa doçura de ser um devota ele saboreou isso profundamente porque ela é a maior devota então ser um devota de Krishna é uma grande honra e o mestre espiritual autêntico ele sabe disso porque ele experimenta isso ele está experimentando porque ele como ele é um discípulo autêntico o mestre espiritual dele dá essas bênçãos para ele ele é empoderado e ele consegue ter essas realizações que eu tenho que ter essas visões espirituais ele consegue visualizar o mundo espiritual então ele consegue saborear isso é por isso que ele desprende esse mundo né nós vemos as orações né dos ovos puros o Krishna não quer nem liberação não quer nada por que ele não quer nada? porque ele já tem tudo já está saboreando o prazer mais elevado entende? então o mestre espiritual autêntico ele quer que os discípulos também experienciam isso ter essa experiência porque ele está saboreando ele mesmo né e o prazer espiritual vem o maior prazer espiritual vem quando você está ajudando outras pessoas a se tornar um devoto né assim é você você está falando de Krishna para outras pessoas isso é o maior serviço filantrópico que você pode fazer para a humanidade então isso que dá mais prazer a Krishna e como o Krishna fica satisfeito com você você está ajudando o Krishna a cumprir a missão o propósito desse mundo é isso nos resgatar porque a gente cai na real e volta para o mundo espiritual então quando você ajuda a Krishna a fazer isso o Krishna fica tão feliz que ele te dá misericórdia da bênção realizações desapego desse mundo e você fica super feliz então o mestre espiritual autêntico ele é um super devoto ele é um devoto assim first class né primeira classe então ele está saboreando ele mesmo essas realizações espirituais e ele vai nos dar tem uma oração de nós fazemos uma pravupada né Prema Bhakti Jaha Hoite né dele o Krishna o Krishna o Prima Bhakti o amor puro para Krishna emana né então do mestre espiritual emana isso e que fala também que o meu desejo é ter a minha consciência purificada pelas palavras que emanam emanam de sua boca de lótus então dito que o mestre espiritual tem a boca de lótus então o discípulo ele quer o único desejo que ele tem é receber essas instruções do mestre espiritual dele então pelo ouvir as instruções do mestre espiritual de ele seguir as instruções ele vai ter tudo né se você é um discípulo sincero e você tem um mestre espiritual autêntico você não precisa de mais nada né se ele é apagupado se ele é apagupado por exemplo se ele é apagupado ele andava com a cabeça erguida assim né que a gente precisava mas apagupada você anda assim você é um devoto andava assim você parece que eu sou orgulhosa e eu sou orgulhoso quando eu tenho um mestre espiritual autêntico o mestre espiritual autêntico ele então se você tem um mestre espiritual autêntico se você é um discípulo autêntico tem um mestre espiritual autêntico você já tem tudo né não precisa de mais nada você já tá você já tá meio caminho andado é só você continuar nesse caminho que você vai chegar no mundo espiritual porque o mestre espiritual autêntico ele já viu o Cristian já viu a verdade ele pode dar a verdade a você entendeu então é isso que é essa relação com mestres e discípulos nós vamos continuar num outro vídeo tá bom? então muito obrigado Hare Krishna Hare Bhattu Hare Bhattu e aí